Pois é, regimes à véspera da queda são tristes, né? Olha como é que tá o regime do Putin na Rússia. Prenderam três garotos porque eles fizeram um jogo de Minecraft pra explodir a versão virtual do FSB. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o FSB, pra quem não sabe, é a antiga KGB. A KGB era o serviço secreto da União Soviética. Depois que a União Soviética se desfez e coisa e tal, a Rússia continuou com a maior parte do que era antes a KGB com o nome de FSB. E, bom, esse aqui é o prédio principal da FSB, é a sede da FSB, fica em Moscou. O que esses garotos fizeram foram três garotos. É Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko e Bogdan Andreev. Foram três garotos em Kansk, uma cidade na Sibéria, então uma cidade longe de Moscou. Eles fizeram um joguinho no Minecraft para explodir esse prédio. O Minecraft, vocês sabem, tem aqueles dinamites, o TNT que você coloca ali, e pode explodir as coisas. Eles fizeram no jogo deles um prédio igualzinho ao do FSB e explodiram. E, com isso, eles foram presos pelo FSB, acusados de terrorismo. Dois deles se declararam culpados e receberam o que eles chamam de pena suspensa, ou seja, ele está condenado, mas cumpre a pena em liberdade. Suspensão de pena é algo que acontece aqui no Brasil também. Se você é o primário e você comete um crime de menor potencial ofensivo, um crime não tão complicado. Na verdade, você pode fazer transação penal e pode ter suspensão penal também. São dois elementos que você pode se beneficiar dependendo da situação. Mas o fato é que você não pega a cadeia, mas você está em tese condenado por aquele crime. O Uvarov negou que fosse culpado e foi colocado em uma detenção pré-julgamento, onde está até hoje. Isso já aconteceu alguns anos atrás. Isso tudo aconteceu quando eles tinham 14 anos, já faz alguns anos atrás. E você fala, poxa, que lógica tem isso? Um prédio virtual do FSB? Bem, a história não é só essa. A verdade é a seguinte. O que está acontecendo lá na Rússia é justamente que o Putin, por estar muito fraco no poder, ele tem que usar essa violência absurda contra qualquer mensagem dissonante, qualquer coisa que seja contrária ao governo. E aí, o que aconteceu? Existe esse outro caso associado de um matemático chamado Azat Miftakov. Esse matemático também era um jovem matemático, estudava em Moscou, era muito reconhecido. Ele era um talento, um prodígio matemático. Ele não chegou a ser... Ele não é nem formado, mas já tinha vários estudos, estava apresentando trabalhos em congressos no exterior. Só que ele é um anarquista. Ele não se define qual tipo de anarquista aqui, mas ele basicamente defendia a autodefesa do Estado, contra o Estado. E por isso, ele foi preso pelo FSB. É uma história muito maluca. Se você ver o caso desse Azat Miftakov, é realmente uma coisa absurda. Para vocês terem uma ideia, primeiro ele foi acusado de fabricar bombas, mas aí não encontraram nada contra ele de fabricação de bombas. E daí ele foi acusado de quebrar uma janela de um partido político na Rússia, por duas testemunhas secretas, sendo que uma delas já morreu, sem dar o depoimento dela, e a outra disse que reconheceu ele pela sobrancelha dele, que achou a sobrancelha muito parecida com o cara que atacou o prédio de um partido... Como é o nome do partido? É um partido pouco conhecido lá da Rússia, mas um dos partidos que é de apoio ao Putin. Enfim, olha essa situação que loucura. O cara, por defender ideias de liberdade, de autodefesa contra o Estado, foi preso na Rússia basicamente por nada. Foi forjada a prisão dele. Ele está na mesma situação que o garoto em prisão antes do julgamento. Ou seja, ele não foi julgado ainda. É aquilo que eu falo, esse absurdo desses processos ditatoriais, em que prendem a pessoa preliminarmente, com uma medida cautelar, antes dela ter direito a ampla defesa, antes dela ter direito ao contraditório, antes do julgamento em si, ela fica presa cautelarmente, e aí não tem nada o que fazer, porque não adianta você provar a coisa. Enquanto eles não marcarem o julgamento, não tem o que acontecer. E como eles sabem que vão perder nesse julgamento, porque não tem evidência, vamos combinar uma pessoa que reconhece outra pela sobrancelha expressiva, diz que a sobrancelha do cara é muito expressiva e coisa e tal. Olha, meu amigo, a chance disso ser verdade é muito pequena, não tem lógica isso daí, e uma testemunha que detalha, é secreta. Ninguém sabe quem é a pessoa, o advogado de defesa não tem acesso a ela. Ou seja, eles sabem que se isso for para um tribunal, for para um juiz, o juiz vai liberar o cara. Então o que eles fazem? Não vai para o tribunal. Fica em fase de inquérito de investigação eternamente, prendendo o cara. É o mesmo modus operandi do Xandão. Aqui no Brasil também a gente tem a mesma coisa. A elite política brasileira está ameaçada de morrer, então no desespero faz essas coisas de prender pessoas por qualquer motivo, e não sei o que lá, qualquer pessoa que fale coisas erradas contra o sistema vigente é tratado como um terrorista sem direito de defesa. Acabou esse negócio. E olha só, esse que é o ponto. Esses garotos, na verdade, eles também, além do jogo no Minecraft, eles estavam distribuindo panfletos de defesa desse caso do Azat Mifkatov. Os matemáticos da Rússia estão querendo que a comunidade matemática internacional interceda junto ao governo russo, o que é um absurdo. O cara está preso por nada. Por nada não, pela opinião dele. Por ele se dizer contra o governo, ele está preso de qualquer forma. É o que eu falo. É a situação de governos perto de cair. É quando acontece esse tipo de coisa. Enfim, aqui, dos três garotos. Os dois declararam os culpados, o Denis e o Bogdan. E o Nikita, o Varov, é o que está preso até hoje e está sentenciado há sete anos de cadeia por conta de ter feito isso. Ele distribuído panfletos, feito um jogo no Minecraft em que ele bombardeava o FSB. Ah, e parece que tem um filme, um vídeo dele jogando coquetel molotov em uma parede. Ou seja, colocaram que eles estavam treinando para fazer um ataque. Caramba, garoto de 14 anos, cara. Para com isso. Repara, é o desespero desse pessoal mesmo. O desespero deles para ter controle da narrativa, para ter controle sobre a sociedade. Perderam esse controle. Não adianta. A Rússia, tal como todos os demais países do mundo, você tem uma internet muito forte, que as pessoas discutem os assuntos lá. E esse tipo de caso, como o do Azat Miftakov, está chamando atenção para muita gente lá. Enfim, tem os vídeos aqui do dia dele. Eles fizeram uma série de homenagens e coisa e tal, de outros matemáticos falando sobre o caso dele. Realmente é uma coisa muito triste. Quando a justiça chega neste ponto, igual está acontecendo na Rússia, e está acontecendo aqui no Brasil também, com um xandão cabeça de piroca lá fazendo o que quer e o que não quer para prender opositores dele. É um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.